Olha nós aí, agora hoje... Ai, deixa eu tirar a frente aí, ó. Caralho! É uma conversa, porra! O que quer fazer nesse porra para aprender? A dirigir, né? Vou dirigir agora, porque eu não quero sair com nós. Eu vou sair com fome, essa borracha acontece com nós. Certo, eu vou dar nada de jeito. Agora! Mano, mas aí, agora hoje... Ai, eu tive esse café, tá aí! Como é? Olha ele explicando aí, ó. É verdade. O mundo tá explicando, ó. Diz aí, o que que tu acha aí, dessa tolerar agora que aconteceu aí? É verdade. Ah! 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 Vem, porra! Empurrar! Ah! Ah! Já sai, bicho! Hoje que ele tá aqui, que foi cruzando para a feiteira filha, é encosta lá. É. 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 Tá rindo aí? Tá rindo que o mundo fala? É. Ah, é. Ah, é. Agora eu não sou muito, não. Eu sou que coloca lixo o chão. Que demais! Ah! E aquela ali, ó. É. 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 Ah! 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 Mas se com fome, essa porra só aguardasse com nós. Ó, tô lá o caminhão. Mas essa porra. Mas também, ó, bicho, como é que o carro vai? Agora eu vou danar mesmo. Pra trás. Certo, eu vou danar de jeito. A gente cacau. É gay, é gay, é gay, é gay, ó. Além de muda, é gay. É verdade. O que eu tô até batendo no lado, foda-se. O que eu tô até batendo no lado, foda-se. Agora vai, não vai, meu filho? Vai, meu filho. Tô saindo o fim lá com o pé. Já tá aí. Agora vai. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. É, eu tô só com ela. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.